Olá pessoal, vamos almoçar? Então, aqui nós temos uma mesa preparada para grandes e pequenas. Olha aqui, se o seu filho não quer almoçar, olha bem, é assim que você vai tratar dele, é desse jeito. Então, gente, esse aqui é o pratinho do Gabriel, o Gabriel é o meu netinho, né? Então, para ele comer tem que fazer essas coisinhas assim, que ele come a perninha do menino, daí há pouco o bracinho, né? Olha que coisa mais linda, as orelhas do menino, os oelhos, a boca dele, então é a comidinha que ele gosta, olha, ele gosta de feijão, três caracinhos de feijão. Aqui tem, olha, o cabelinho, como é que chama isso aqui? A batata palha, olha bem, e o bifezinho, gente. E aqui tá, olha, para os grandão, olha aqui o pratinho no capricho, tá vendo? Olha bem, enfeite para tudo. Sabe quem faz isso, gente? Meu gemo no capricho. Olha aqui, uma saladinha, arroz o quê? Caminhoneiro, arroz caminhoneiro, como diz ele, não é arroz carretendo, arroz caminhoneiro, é o suquinho no capricho, tá? E aqui, mais o que é isso aqui? Esse aqui é o quê? Guisado de frango. Ah, um guisadinho de frango ali, feijãozinho, né? Olha, o arroz soltinho, esse aqui é meu gemo, gente, a minha filha casou muito bem. Olha, tudo lindo, maravilhoso. Uma mesinha, e com isso eu acabei chegando aqui, olha, vou aproveitar e almoçar com eles, ó, a mesa já tá pronta, gente. Lindo, maravilhoso. Se você ainda não teve essa experiência de colocar o seu filho para comer, fazendo desenho, faça isso que ele vai aprender e ele vai gostar. Então, gostou do vídeo? Deixe o seu like, deixe o seu joinha e compartilha para aquelas mães que têm filhos que não comem, né? Porque aqui, assim, aqui tem uma água de coco, né? Também. Então, é assim, a gente faz dessa forma para poder incentivar o menino a comer. Então, beijo para vocês e tenham um bom dia, porque agora eu vou almoçar. Vai!